Não foi ela não, falou não. Aí por que ela chegou falando do outro? Ela não falou não. Aí quando ela sentou na mesa, ela não falou agora, mas ontem à noite queria falar mal de você e eu não deixei. Que mentira, menino. Mentira. Mentira. Seja mulher, Dai. Assume teus atos, Dai. Espero que eu não quero falar, porque o senhor é muito forte. Então eu não quero falar. Forte igual o que você falou dela. Não sei o que vai falar. Tchau. Tchau.